Bem galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Num vídeo de hoje estarei trazendo para vocês a coleção da IgloMoz Batmóveis. Carros inesquecíveis das séries, filmes, desenhos animados do Batman. E é muito bacana porque lá fora, no exterior, foram várias miniaturas, porém aqui no Brasil tem poucas, entendeu? Mas são muito lindas, vale muito a pena você colecionar, fazer essa coleção. E sem demora eu peço que você se inscreva no canal, que deixe o seu like e vamos para o vídeo. Bem pessoal, essa encomenda acabou de chegar da IgloMoz. Estava curioso, esperando chegar, porque geralmente quando você compra sem pagar o frete, são 10 a 20 dias que a IgloMoz dá. Deve ter levado na faixa de uns 8 dias, foi até menos do que eu esperava. Que bom, porque realmente eu fico muito curioso para a chegada da mercadoria, da miniatura. Mas, vamos abri-la? Galera, eu acho que não sei se vai ser tão fácil abrir ao mesmo tempo e gravar. Por isso mesmo, eu vou dar uma rápida pausa, depois eu volto novamente. Pronto pessoal, voltei, né? Já abri a caixa e a caixa é muito forte, muito forte mesmo. Muito forte, porque o acrílico é muito sensível, né? Já teve outras coleções que eu comprei, como Ferrari, um exemplo, F1. Geralmente tem umas que vem com o acrílico quebrado, rachado. E é muito chato você comprar a miniatura, até em banca de revista mesmo, e vem com o acrílico rachado. É muito chato. Aí vem com a espuma dentro, e vem as duas lindas miniaturas, lindas, lindas, lindas mesmo. Vem a número 3 da coleção, que é Batman Begins, o filme. Muito bacana, muito bacana mesmo. E tem também essa moto aqui, que é do filme Batman Cavalhão das Trevas. Vou tirar agora do saco, pra mostrar pra vocês de perto, né? Olha só que bacana. Bem legal, bem maneiro mesmo, os detalhes, ó. Atrás em branco, né? Na frente tem tipo uma faixa. Tipo uma faixa de uma pista, né? Uma pista de rua. Pra quem vai pra pedestre passar, né? No fundo, com certeza deve ser um dos becos de Gotham, né? Uma principal de Gotham. Mas achei muito maneiro, muito bacana mesmo. Muito bacana a coleção. Batman como se vai acelerando em cima dela. A capa pra trás, com o processo de bater no vento, né? Muito top. Essa moto, se eu não me engano, no filme, eu vi. Essa direção dela rola. Em vez de virar pra um lado, pro outro, pra direita, pra esquerda. Ela rola. Pra fazer curvas, tal. Mudar de... Mudar rapidamente, né? A trajetória. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Então tá aí. The Dark Knight Movie. A moto do Batman. Acabou a vida das trevas. E veio também... Com calma, eu abri por causa do acrílico, né, pessoal? Ah, número 3 do Batman Knight. Foca. No fundo também tem Gotham, né? Olha que carrão maneiro. Aqui simula, né? Como se tivesse um telhado. Isso aqui simula como se tivesse um telhado. Pessoal não costuma tirar, né? Tirar dessa embalagem que vem, né? Porque isso conserva bastante a miniatura. Apesar que veio mais ou menos aqui aberta, ó. Mas eu não vou mexer muito. Que bacana. O símbolo do Batman veio meio torto aqui em cima. Mal colado, eu acho. Mas a miniatura é muito bacana. Vamos para as medidas, né? As medidas do acrílico, né? Vamos lá. 18,5 a medida do acrílico. Sendo que a miniatura, eu vou tirar por aqui mesmo. Deve ter uns 10,5. 10,5 de comprimento. 6,5 de largura nessa faixa. O acrílico da moto também é a mesma coisa. 18,5. A moto não é tão grande. Deve ser na faixa de 9, 9, não. 10 centímetros. 10 centímetros. Largura. Deve ser, deixa eu ver... Contando com a capa do Batman, né? Daí tem uns 4,5 de largura. Muito, muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Gostei muito dessas faixas. Dessas duas faixas amarelas que simulam a pista. Achei muito bacana. Como se fosse um cruzamento, né? Que tem entrada pra lá. E no caso tem até tipo como se fosse um cruzamento realmente. Uma cruzilhada muito bacana mesmo. Gostei. Gostei muito. Como eu gostei também do número 3. Pessoal, eu tenho mais miniaturas. Eu tenho mais 3 do Batman. Em outro vídeo eu vou mostrar, né? Eu vou fazer outro vídeo aqui. Né? Se vocês comentarem, né? Deixar o like. Eu vou fazer outro vídeo e tal. E quando eu completar a coleção que eu quero, eu vou trazer todas num só vídeo. Pessoal, tá tendo uma oferta, né? Um mês de oferta, né? Do consumidor. Na Igomodis. Tá tendo muita miniatura em oferta. Se vocês se interessarem, eu geralmente faço pesquisa no Google, né? Coloco lá. Carros do Batman. Aparece e tal. Logo Igomodis. Aí eu vou lá e entro e tal. E escolho a action. O carrinho que eu quero. Aí vem a revistinha ainda, né? Pessoal. A revista vem, né? Batman Begins. Esse carro, né? Esse carro, na verdade, num filme foi produzido para exércitos, né? Só que o Batman foi e se apossou. Na verdade, Batman tem uma pessoa responsável. Não lembro muito bem o nome desse homem. Que é responsável por todas as construções do Batman. Tanto roupa, como armas, como carros. E ele se interessou muito por esse carro. Batman Begins. E acabou pegando, né? Esse carro e pintou de preto. Pediu para que fosse pintado de preto. E ele acabou usando esse carro como seu Batmóvel. A próxima edição virá essa, né? Que eu já tenho. Vou fazer um review aqui. Outro review para mostrar a vocês. Entendeu? Uma arraxia muito bacana mesmo. Como que todas as coleções de action ou de carros, né? Dessas distribuidoras, digamos assim, né? De miniaturas como o Plante de Agostinho, a Eagle Mods, a Savate. Eles geralmente dão a revistinha, né? Com informações. Eu mesmo tenho a coleção do Nelushy Pudden. E essa coleção também tem a revistinha. É muito interessante porque traz curiosidades. Traz tudo sobre o personagem. Vem toda a parte elétrica da moto, né? Ó, as peças. Esqueci de mostrar do número 3. Mas eu vou mostrar desse aqui, ó. Todos os detalhes. A moto. Muito bacana mesmo. Tem algumas partes aqui históricas, né? Acredito que é Batman quando é ressurgido da morte. E é isso. A próxima coleção vai ser a Batman 575. Número 13. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça. Se gostaram, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Trarei mais vídeos bacanas pra vocês. Sobre o Batman. Eu sou de miniaturas do Batman. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui.